Fala! Começando mais um vídeo, e eu vou começar esse vídeo aqui, eu tô ligado que eu vou levar um carão da porra Porque eu vou mandar um abraço para o trovão É, meu irmão, agora o danado é eu lembrar do nome dele Eu tô devendo esse alô pra ele já faz tempo Toda a turma do Amigos 4 Cilindros, todos, sem exceção de nenhum Abraço pra todo mundo, alô pra todo mundo Amigos 4 Cilindros, tamo na área, participo do grupo também Só não tô muito por dentro dos rolês, mas também tô no grupo Deixa eu só dar uma apertada aqui no... Nas fonetas Fonetas apertadas E vamos embora Pisada dos 80, pisada dos 90 E é nóis, quem quiser passar, fica à vontade Nariz entupido como sempre Abraço pra outro vão, tamo junto, mano A gente discutiu altos assuntos aí no grupo Muito massa Pois não, jeito boa Agora é foda, viu? Porque mudando de assunto aqui Velocidade permitida na BR 90 km até 100, né? Se eu não me engano é 90, mas tudo bem Ninguém anda 90 dessa porra, não Só eu Tô aqui com 80, o carrinho na frente está com 80 Mas vocês vão ver quantos carros vão passar por mim aqui voando E o pior que passam a galera buzinando, sabe? Passam a galera irada Puta de ódio Eu tô ligado nisso já Mas fazer o que, né, mano? Pronto, 100 pra baixo Vamos de 90 aqui Os canos já tá tudo de boa Tá todo mundo aqui calado Só tô errado por conta do LED e o eliminador de rabeta, né? Infelizmente eu já peguei a moto assim Eliminada Mas enfim, fazer o que, né? Galera, nesse vídeo que eu iniciei eu esqueci de falar o propósito O propósito do vídeo é o seguinte A galera que se inscreve no meu canal E comenta nos meus vídeos E eu não respondo Eu preciso explicar uma coisa pra vocês aqui, ó Que eu estive prestando atenção ontem E eu achei até um pouquinho chato, sabe? Isso aí É o seguinte Os meus vídeos Quando eu vou olhar Tem quatro, cinco vídeos ali Comentados Né? Mas não aparece pra mim, né, Paulo? Quando pensa que não Aparece do nada Ontem foi o dia que eu tava Dando uma olhada, né? No YouTube Studio Aí eu percebi Eu disse, porra Tem uns comentários dos caras aqui, ó Aí eu fui lá E respondi, sacou? Mas tipo Com a maior demora Quando eu olhei o comentário dos caras Era comentário tipo Bicho, o Leto vem queimando ali Era comentário Já de uma semana De cinco dias Ó, já vem um voando ali Se liga só Um golzinho preto Uma semana Cinco dias Sacou? Então assim, não sou eu Que fico Botando banca Pra não responder Eu respondo todos É o YouTube Que não me mostra Não aparece notificação Não aparece nada Então aí eu não sei Quem comenta Quem não comenta Quem segue Quem não segue Então se você comentou Olha só, gente Eu tô a 90 quilômetros Se liga só 90 quilômetros Ou seja 10 quilômetros Pra 100 Ou seja Tá mais de 100 quilômetros aí, ó E vai pisar Vai embora É isso que eu falo Mas tudo bem A gente cuida do nosso furico, né? Deixa o furico do próximo Em paz Bem, aí Ele não tá mostrando Os comentários Eu vou pedir pra galera Fazer o seguinte Quando comentar Que eu demorar Mais ou menos Uns cinco dias E não responder Comentem de novo Por favor Comentem de novo Ou então Olhe se você está inscrito No canal Porque também pode ser isso Tá? Eu já percebi Que pessoas Que não estão inscritas No canal Quando comentam Não aparecem E às vezes aparecem Né? Então Se não for inscrito Se inscreve E comenta Eu acho Muito mais vantagem Fazer isso Beleza? Pois então Era isso Que eu queria falar Pra vocês Não é questão de Ah Sou o bichão Não vou responder A ninguém Não Muito pelo contrário Eu respondo A todos Agora Eu só respondo O que eu vejo Né? Não aparece Notificação Aí complica Só depois Quando eu vou Procurar As mensagens Que aí Eu vejo Alguns mensagens Aí depois Aparecem Mais mensagens E mais mensagens E aí Enfim Então Peço a vocês Que vocês Façam isso Caramba Eu não sei Se vocês Estão me escutando Mas tá um vento Do caramba Mano Vou ficando Por aqui Até o próximo vídeo Fui Tchau